FILEMATION APRESENTA E os defensores do universo Eu sou Adam, príncipe de Eternia e guardião dos segredos do castelo Grayskull Este é Pacato, meu melhor amigo Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui minha espada mágica e disse Pelos poderes de Grayskull EU TENHO A FORÇA PAKATO TORNOU-SE O POÇANTE GATO GUERREIRO E EU ME TORNEI RIBEN O HOMEM MAIS PODEROSO DO UNIVERSO Apenas 3 pessoas conhecem o segredo A feiticeira O mentor E GORPO Juntos defendemos Eternia das terríveis forças do ex-esqueleto Morre Juntos É da ideia que vocês nem esperavam Falei que eu ia jogar o game do He-Man Teve gente que veio e falou Não, mas é o de Intellivision Não, é o de Bits of Raid Do que? Bits of Raid Bits of Raid é uma ferramenta disponibilizada na internet Para que as pessoas possam criar seus próprios beat'em ups Seus próprios o que? Beat'em ups Games de pancadaria estilo Double Dragon Final Fight E um grupo de fãs Cheio de amor, cheio de dedicação Criou um game do He-Man E é isso que vamos jogar hoje É Isso aqui é um trabalho de paixão Isso aqui Isso não é o tipo de coisa que Electronic Arts faria Nem Ubisoft, nem Capcom, nem Conan Nem ninguém, nem ninguém É Então vamos lá, vamos jogar Vamos ver quem tem Que personagens podemos usar Tem o He-Man, óbvio Tem a She-Ra, gata pra caralho É Tem o Gato Guerreiro Que é o melhor personagem do jogo Vocês vão ver O Mentor Porque alguém no mundo deve gostar dele A Tila Falaremos muito dela daqui a pouco Tem o Arith Não sei porquê Esse cara é o Yantia Dessa porra de desenho Tem o Gorpo Que é do caralho Gorpo foda Tem a Feiticeira Porque tem que ter aquele personagem Que ninguém vai usar A Maligna Que pode parecer confuso Mas não é menos confuso Que ter o Esqueleto E é claro Que eles tiveram que levar O gatinho da casa O Pantor E obviamente o jogo tem o Lion Porque Por que não? Por que não teria? Né? Eu vou começar com o He-Man E vou tentar Usar todos os personagens Até o fim da partida E vamos ver a história agora Hordak enviou seu exército Da Horda Maligna Para a Eternia Seu plano de capturar Todos os... O quê? Porque ele sabe Onde estão os diamantes Do poder escondidos Ele já tomou A Montanha da Serpente Despejando o Esqueleto E Maligna Por isso que eles estão Com os heróis Sem os diamantes do poder Todos os seres de Eternia Eu preciso... Tá valendo porra Ah, enfim E Este é o mapa Onde podemos escolher a fase E você vê Todos esses estágios A sua disposição E pensa Poxa vida Que jogão É Parece um game enorme Mas tem uma pegada Que já já Vocês vão ver qual é Eu vou começar Pelo extremo norte Porque assim que eu rodo Tá rindo de quê, Hordak? Tá rindo de quê? Pois quando eu te pegar Eu vou enfiar A espada do poder Bem onde tá o geninho É Você vai ver Pensa que eu não sei Que vocês ficam fazendo Ficam fazendo troca-troca Quando ninguém tá olhando É Ai, eu sou o geninho Me descobriu no episódio de hoje? Se não, dei outra olhada A câmera dá um close Na bunda do Hordak Se você sai lá de dentro Eu estou aqui Já me ajuda Pelo amor de Deus Eu não aguento mais Você volte pra dentro Não É Eu já cheguei no chefe É essa pegada As fases são muito curtas Então É Esse jogo não é tão Comprido quanto parece E vamos tirar um segundo Pra admirar A arte Esse game tá muito bonito Minha nossa senhora Olha isso Parece que Parece que a gente tá jogando O desenho mesmo Agora Eu não sei como Beats of Rage funciona Né Os outros games de Beats of Rage Que eu vi eram É Eram sprites de outros games Reprogramadas Pra funcionarem Em um beat'em up Né Eram Eram personagens De King of Fighters Né Tinha um de Symphony of the Night Né Alguém pegou Os gráficos de Symphony of the Night E construiu um beat'em up Com eles O que mostra Que Castlevania Definitivamente Não foi feito pra ser um beat'em up E Então Eu não sei se Beats of Rage Ele funciona Só pra você Né Realocar gráficos De outros jogos Pra um beat'em up Ou se você pode criar O seu próprio game Do zero com ele Então Eu não sei como isso aqui Foi produzido Eu não sei se Eu não sei se Fizeram tudo no braço Ou se Simplesmente desenharam Personagens de He-Man Por cima Dos gráficos De um outro beat'em up Mas o resultado final É impressionante Né Olha esse cenário Parece que Parece que veio direto De uma célula de animação Da série Olha que beleza Os criadores desse título Tinham muito carinho Por He-Man Por toda a franquia Dos mestres do universo E por beat'em up Porque né Eles se deram ao trabalho Até de reproduzir As fases de plataforma De beat'em up Que era a coisa Mais desgraçada Desse gênero de jogo Quem sofreu com Double Dragon 1 e 2 No Nintendinho Sabe do que eu tô falando Comandos de beat'em up Não eram feitos Pra você atravessar Fases de plataforma Aí você perdia Dez vidas Em cada uma Dessas fases Chegava no chefe final Com dois quadradinhos De energia É a vida Né É Pelo menos Calculei mal O pulo Garoto Juca É É Pelo menos Não é tão ruim Quanto fases de plataforma Costumam ser Nesses jogos Enfim Aqui Os estágios Têm três tipos De jogabilidade Beat'em up Tradicional Plataforma Irritante E Vou fazer suspense Agora Corrida Gato guerreiro Mata todo mundo É É É como se fosse As fases do jet ski Dos beat'em up Dos battletoads Só que divertida É É a fase do jet ski Dos battletoads Só que bem feita Legal E É Mas Beraltons É legal Beraltons É uma merda E você também É E sua mãe Também É É E dependendo Do personagem Que você usa Nessas fases Você vem Com uma montaria Diferente O He-Man Lógico Usa o gato guerreiro Né O esqueleto Usa o pantor A She-Ra Usa o ventania Os outros personagens Usam aquele Aquele Jet ski Voador Que eles tinham No desenho Aquele que tinha Uma cabeça de gárgula Na frente Que disparava laser Vocês lembram? É O que faz sentido Mas Né O Lion Usa o thunder tank Não Ele pega Ele pega o jet ski Emprestado do mentor Que derrota Lion No seu mundo Você era um rei Ah Olha ali A cruzinha verde Vamos pra ela É Ah Ariete Você me dá nojo Morra Sua mistura De Tyrion Lannister Com um colchão De molas Oh He-Man Foi isso que éramos amigos Eu não quero ser amigo De uma criatura Deformada Como você Seu mutante Horrível Ah Com essa cabeça De pote Quando saiu da sua mãe Deve tê-la transformado No Grand Canyon No Grand o que? Canyon Minha mãe Veio da terra Ela me contou Sua mãe? Pensei que a mãe Do principiado Agora você tem de morrer Morraria-te Abababriba Você não mata ninguém Neste game Me mato Você vai morrer Seu Yantia Cabeçudo Até o Yantia É útil Porque Yantia é útil He-Man Você tá passando bem Por falar uma coisa dessas? O Yantia comeu a Bulma Não Não Eu duvido muito Eu duvido muito Que isso tenha acontecido Não me questione Eu sou o He-Man Eu sou o herói deste desenho E de mais um Que sairá em 2002 E que ninguém vai se lembrar Mas que era muito melhor Que o original Ha-ha He-Man Quem é que fala O próprio nome? The Rock fala E olha pra ele agora Fazendo filme de Rampage É Bom Não importa Vamos pro castelo de Grayskull He-Man Hey Que aí no castelo de Grayskull Dá pra escolher outro personagem Eu vou jogar Caxirra Mulher da minha vida Meu Deus Mulher linda do cacete É um pouco É um pouco redundante Falar isso Porque não tinha mulher Mulher feia No universo Do He-Man Vem cá Vem cá Para de correr pela terra Seu puto Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vale com a Tila Com a Tila A morra É Mais um Estou falando Os criadores desse game Tinham paixão por Beremavos Porque eles se deram ao trabalho De reproduzir até Até os detalhes mais irritantes Desse gênero Como por exemplo Esse miserável Que fica correndo pela tela Beremavos sempre tinha Um filho da puta Que ficava correndo pela tela Com uma faca Ou alguma coisa assim Que era difícil de acertar Exemplo mais notável disso Era Facão O Era em Street of Raid Vocês lembram Tinha um Um Pederastinha lá Ruivo Que ficava correndo Com a faquinha Era sempre difícil Acertar o miserável Aqui também Só que Nesse game Eles correm Com Dez vezes mais velocidade Que qualquer criatura De Street of Raid E olha aí Quem também é um vilão no jogo Deus Deus tá puto comigo É Vá pro inferno Deus Você tem noção De quão errado É me dizer Pra ir pro inferno Não 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 sei Não sei Não quero saber Vá pro diabo Isso também é errado Vá pro diabo Você e seu filho Meu Deus do céu Digo Meu eu do céu É Vá pra lá E você aí Seu assalariado Morra Não Piedade Nós nem somos pagos Nós somos robôs São Eu acho que somos Quer dizer Nós não nos comportávamos Como robôs No desenho animado Mas Nós tínhamos mais pra Stormtroopers Mas enfim Agora eu fiquei em dúvida Os soldados da horda Eles eram robôs Ou eram E que todo robô de desenho animado Dos anos 80 Fora os Transformers Eles eram Inquestionavelmente robóticos Né Eles eram Ou eles tinham gráfico de Atari Representando o rosto Como os de Polyposition Né Ou Ou eles eram Tipo aquele robôzinho Do Mask Que você olhava e dizia É Não tem como confundir isso Né Ou eles eram Aqueles robôs lá de MENONO 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 Que Não faz nada Exceto processar dados E fazer barulho de Meu teclado Cássio Que quebrou Né Pai Meu teclado Cássio Tá fazendo barulho estranho MENONO 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 Tá possuído Meu filho Esse teclado Sabia que música Era coisa dos satanais É Pois é Os soldados da horda Não Eles batiam papo Eles tinham Eles pareciam ter uma vida ativa Quando não estavam trabalhando Eles Você via que eles conversavam Né Eles são extremamente humanoides Eu não Eu fico Eles eram robôs Ou eram Um bando de homens grandes De armadura Que eu já não lembro mais também Deviam ser robôs Pra justificar Qualquer ato de violência Que pudesse ser feito com eles Né É Se fossem humanos A 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 Fazer muita barbaridade Com eles Mas robôs Né Mantena Você 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 é nojento Você é nojento Você espreme tua cara E teus olhos saltam Você parece aquele comediante da Globo Que aparecia no Zorra Total E ficava regalando o olho Até ele quase saltar da órbita E todo mundo dizia Ah Que engraçado E eu só achava nojento Ah Ai Você é repulsivo E seu Seu brinquedo também era repulsivo Eu tive um brinquedo Teve Nos Estados Unidos Teve Mas não saiu pra minha coleção Saiu pra coleção Do He-Man Facão Na Coman Sim É É É A Matel Você me fez gastão Continue Mantena Você vai morrer Por isso Porque nos Estados Unidos A Matel lançou a coleção De brinquedos da Xirra Mas os vilões Da Horda Saíram pra coleção Do He-Man Porque a Matel Achou Que as meninas Não iam querer fazer a Xirra Brigar com os vilões O que eles achavam Que as meninas Iam fazer A Xirra E a Cintilante Fazendo bolo Pro Arqueiro E pro Corujito Arqueiro Corujito Fizemos bolo Pra vocês Ah Obrigado Obrigado Xirra Vem pro sofá Vem Eu tenho uma surpresa Pra agradecer Pelo bolo Ai Obrigado Arqueiro Mas Você não é meu irmão O que O que O que O que O que Hã Ai Nenhum homem é Bom o bastante Pra mim Depois que eu conheci O Adam Ai Cintilante Corujito Eu tô indo embora Daqui Porque isso aqui Ficou muito estranho De repente Tchau pra vocês Tenham uma boa sorte Uma boa vida Espero que vocês Derrotem a Horda Um dia Porque eu não quero Mais nem saber disso Eu vou embora Eu vou pra Zone Riders Eu não quero saber Mais desse desenho Tchau 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 Vocês acham que eu tô forçando a barra Mas olha Rolava um clima Entre a Sheer e o He-Man Não Rolava Eles faziam Eles faziam brincadeirinha de casal Em vários episódios O episódio de Natal Porra Que o príncipe Adam Chega vestido de Papai Noel Pra Dora Ele Oh 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 Você foi uma boa menina Ela pega e arranca a barba dele Ai Você não me engana Adam É É E se você assiste o filme O Segredo da Espada Que foi O que apresentou a Sheer Né O Adam vai parar em Eteria E ai ele descobre Que lá tem a Horda Que dominou todo o planeta E Uma das generais do Horda Que é uma gostosa loira Chamada Adora Ai depois eles convertem a Adora Pro bem de novo É Tem uma tensão sexual Muito óbvia Entre o He-Man e a Sheer Mas assim Muito óbvia Eu lembro que As revistas de cinema Na época Eu não lembro se foi a Cinemin Ou a Sete Cinemi Vídeo Eu não sei Eu não sei qual foi Mas Um dos pontos Que mais me chamou a atenção No texto Eu tinha mais Uns 5 anos de idade O texto dizia O filme tem um clima erótico Indelível Que? E a foto que eles usaram Pra ilustrar a matéria Era o He-Man desmaiado E a Sheer carregando ali Nos braços Assim Tipo Ela fazendo o cara de Oh Sabe É É Sabe É meio óbvio pra mim Hoje Facão Que Os produtores do desenho Queriam muito fazer o He-Man e a Sheer Serem um casal Mas no último segundo A Mattel chegou e disse Não, não, não Faz eles serem irmãos Mas eles estão dando Mandando olhares Um pro outro Esqueleto Esse tipo de maldade Só pode ter vindo de esqueleto Esqueleto era o dono da Mattel Eles estão mandando olhares Um pro outro esqueleto Como assim irmãos? Que história é essa? Você quer que eles sejam Lannisters? É isso? Não, não Remove o romance da história Você entendeu o que eu quis dizer? Olhares Aquele olhar que você manda pra moça Dizendo Quero você sentada na minha cara O He-Man tá mandando Esses olhares pra Sheer Não dá pra tirar Ah, mas diz que seu irmão Ninguém vai reparar Pois é Pois é As pessoas repararam Eu reparei Muita gente reparou Ai, ai Ai, ai Viva as minas terrestres Vocês não são muito espertos Né, meus filhos E ai temos Várias cenas Entre He-Man e Sheer Que fica óbvio Que Né Tem vários momentos Que quando a Sheer Vai pra Eterna Ela Papai e mamãe Já foram dormir Vamos deitar na mesma cama Nada Mas só se brincarmos De pirulito Com recheio cremoso Ai, eu adoro Essa brincadeira Mas sem morder Não prometo nada É É E agora eu só tô repetindo Piadas que eu já fiz Nos meus artigos de Cavaleiros Parabéns pra mim Parabéns pra mim Ah Homem-fera Seu furry miserável Você Fica fantasiando com a Lola Bunny Quem não fantasia com a Lola Bunny Verdade Verdade Tá, você que fica fantasiando com as chipetes Quem não fantasia com as chipetes Verdade Verdade Você que fantasia com aquela ursa do Kisifur Quem não Não, aí ninguém fantasia com ela Vai se foder Vai se foder Quem é que fantasia com o personagem de Kisifur Alguém no mundo deve fantasiar Alguém no mundo Olha aqui o que eu faço com o seu dragão Seu projeto de Daenerys Tá pensando que Que a vida é fácil Ah, meu dragão Você vai pagar por isso Ah Ah Tá rindo de que? Não sei Acho que é o desespero É o desespero de ver você matar meu dragão que eu criei Eu levei 30 anos criando Aí você com meia dúzia de soco Destruiu toda a nossa família Que a gente tinha Sua puta Ah Eu vou ignorar essa ofensa, hein Eu vou ignorar essa ofensa só porque, ó Eu tenho um unicórnio Você é um Pegasor Um Pegasornio Que... Cospe que corrou Olha, vai ventaninha Mata todo mundo Morra, morra, robô Então o robô não pode morrer O que você ainda tá aí, homem fera? O que você ainda tá aí? Vai embora Vai embora pra casa Não posso, também fui despejado da montanha de serpente Então por que você não tá ajudando a gente? Porque eu sou um autônomo Você não sabia pra onde levar essa piada, né? Não! Eu estou extra triste de piada Cuspi Cuspi Nossa, cuspi Cuspi um amendoim do Snickers Que eu comi no café da manhã É Tá bom Vamos jogar um pouco Gato Guerreiro Pra vocês verem como Gato Guerreiro É... Primeira vez que eu olhei Eu pensei Deve ser uma bosta o Gato Guerreiro Mas não, olha Olha isso, ó Ó Esse movimento é o único que ele tem Esse avanção Mas Causa dano pra caramba E... Nenhum inimigo consegue tirar esse golpe No momento que você avança contra ele Você tá invencível É Ah, teleporte A gente tá se achando muito esperto Porque evitou o campo minado Ha, ha, ha Tá bom Não, que eu... Morra Ha, ha E lá vem Deus Porque Deus não gosta de gato Aparentemente Vem, Deus Venha Venha Ha, ha Ah Ui, toma Venha Oferece outra face Outra face de Cué Rola Deus Ha, ha, ha Ui, ha, ué Ah Não, espera Eu fui dublado pelo Orlando Drummond Eu tenho que falar com a voz do papai Ei, morra Eu nem vou tentar, viu Nem vou tentar Imitar o Orlando Drummond Orlando Drummond é... É... Ele é bom demais pra esse mundo Nós não merecemos ele Orlando Drummond Deixe saudade Diga-se de passagem Diga-se de passagem Toda equipe de dublagem de He-Man Era fantástico Sim Falo sem ironia alguma Eles tornaram esse desenho suportável Vocês já assistiram He-Man em inglês? É horrível É terrível Nossa O dublador do esqueleto Achou que ia ser uma boa ideia Botar um grampeador no nariz pra falar Ah, He-Man Eu vim tomar gransco Ah, é... Isaac Bardavia até conseguia fazer o esqueleto parecer ameaçador É... E o He-Man Ele não consegue falar... Ele não consegue pedir um copo d'água Sem soar heróico Get me a glass of water Man-at-arms É horrível Deus abençoe, Garcia Junior Jesus Cristo Não, os dubladores brasileiros da velha guarda eram do caralho Meu Deus Aqueles caras eram... Eles conseguiam pegar qualquer coisa e fazer ficar boa Newton da Mata fazendo Lion Olha aí, essa fase da corrida Gato Guerreiro Não preciso de você, He-Man É... Pois é O Lion em inglês é terrível também Nossa Era uma cadência na voz, assim, que parecia aqueles filmes dos anos 50 Aqueles filmes ruins dos anos 50 The criminals came through this alley Now we must go and get them Hum... Hum... Ah... Ah... Dubladores brasileiros... Nossa Senhora Eles faziam... Os caras tiravam o leite de pedra Ai, tanto zoei Deus que agora vem o diabo me pegar Como se atreve a pegar... Ah... Olha aí Como se atreve a zoar meu brother Deus Mas você inimigo... Não sou não A gente só teve uma divergência política No Facebook Foi só isso Deus é de esquerda Eu sou de direita É... Acabou Deus é Lula Eu sou Bolsonaro E é... É isso Acabou E o Caronte ele vota no... Vai votar no Dr. Hollywood Porque o Caronte tá bem no meio Ele é centro Que? O que? Enfim Olha aí Deus de novo Ai, ele tá zoando meu amigo diabo Agora tu tá fudido comigo Cara de boca Deus Você parece o pé do Monty Python Ah... Bom Enfim É... Mas eu me lembro das dublagens antigas De desenho animado Dá uma tristeza quando eu vejo As dublagens modernas Isso é uma bosta Nossa Voz que não combina com o personagem Tradução mal feita Bem, tradução não é culpa do dublador Mas ainda assim, né? Que é... Eu vejo como o pessoal improvisava nos desenhos antigos Né? Ó, um exemplo Nome de todos os personagens Em He-Man foi mudado Foi traduzido ou mudado É... O GORPO mesmo Em inglês é ORCO Né? Que por motivos óbvios no Brasil Virou GORPO Aí tem o episódio Que é o aniversário dele E a primeira imagem que a gente vê É um bolo de aniversário enorme Escrito HAPPY BIRTHDAY ORCO E aí, né? Garcia Junior Mestre do improviso Olhou aquilo E na cena Na cena aparece o príncipe Adam falando Que bolo bonito O chefe fez pro GORPO Pena que ele escreveu o nome dele errado É... Né? Fantástico Ele sabia que as crianças iam olhar e dizer ORCO? Né? Não O chefe escreveu o nome errado Ah, genial Né? Os dubladores de hoje Não tem essa presença de espírito não Não tem E olha Depois daquele episódio De Steven Universe Que saiu a voz da diretora de dublagem No fundo de um De um dos episódios Estão os personagens conversando Ah, Steven Mas a verdade é que Eu sou virgem Eu nunca fiz fusão E... Tá legal Agora você dubla Como vocês deixaram Sair isso no fundo? Como vocês deixaram Essa voz? Como? Como ninguém percebeu isso? Como ninguém editou? Vai, mentor Você é um merda Você não tem nem direito a ter gato Nem cavalo Nem ser seu próprio meio de transporte Você tem que usar Tobogão Olha que horror Essa bosta Quer dizer O brinquedo desse negócio Era mó legal Que era um tanque grandão Que disparava um míssil Assim E aí O... Esse jet ski Era a parte da frente Que conectava no tanque Aí você podia desconectar Ela e fazer só o jet ski Eu raramente desconectava Porque eu adorava o tanque todo Né? Que aliás É interessante O tanque completo Dificilmente aparecia no desenho Acho que... Era difícil para os roteiristas Encontrarem um motivo Para aquilo aparecer lá É... Mas vai lá, mentor Vai Seu homem que usa uma tigela de sucrilhos No... Como capacete Vai lá Vai lá, meu filho É Imagino que isso deve ter gerado Muitas perguntas constrangedoras Aparece para o Rei Randor Está preparado para a batalha, mentor? Ah, sim Estou sim O que é isso da tua cabeça? É... 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 É o elmo Isso é uma tigela de cereal, Danca Não é não É parte da minha armadura Nem é da mesma cor Que o resto da armadura Danca Cadê teu elmo? É... Mas eu estou usando ele, majestade Não minta para mim Eu te conheço há 25 anos Eu sei que você é um lazarento Que... Que... Que adoro inventar Pare de tocar campainha, desgraçado Eu sei que o senhor é um lazarento Você pare de mentir para mim Onde está o elmo? Mas que te importa o meu elmo, Randor? Que te importa o meu elmo? Que te importa o meu elmo? Meu elmo é problema meu, tá? Não é não Não é não Você está indo para o campo de batalha Vão tacar um queijo na tua cabeça Isso aí não vai te proteger Aí eu fico com um homem ao mesmo Fico desfalcado Leva o He-Man Leva o He-Man Já que ele é tão importante Leva o He-Man, tá? Leva o He-Man Você não precisa de mim Tá? Tá bom? Tá bom? Tá? Eu entendo os sinais Tá bom? Ah, isso não é momento para uma crise emocional, Randor Isso é um momento Olha, Rordak 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 O Rordak está lá fora O Rordak fez um furo no chão E está estuprando Eternia Você não viu? Essa é a mesma piada do vídeo da Liga da Justiça É... Eu lembrei agora Eu lembrei agora e... Estou muito envergonhado de ter repetido a mesma piada por dois vídeos Mas agora já foi, Duncan Agora já foi Eu preciso... Eu preciso do máximo de... Duncan, o que é essa coisa na frente da sua armadura? O quê? Aí embaixo do teu queixo É minha máscara Você já fechou isso alguma vez na cara? Não Então não é uma máscara, Duncan? Claro que é É uma parte sólida da armadura Não Foi você que desenhou essa armadura, Duncan? Não Sim 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 Você tem experiência em desenhar armadura? Não Me deixa Não Porque não serve pra nada Essa armadura é uma bosta Tu não tem um capacete Tu não tem uma armadura que preste Esse negócio aí na frente da tua cara parece que é um recolhedor de vômito Isso não é um recolhedor de vômito, é, Duncan? Ah, as festas em Grayskulls às vezes são mó loucas Ah, meu Deus, Duncan Meu Deus do céu Meu Deus do céu Como eu fiz você ser capitão da guarda? Eu não sou capitão da guarda Minha filha é... É... O que você faz no meu exército? O que você faz, na verdade? Qual é a tua função aqui? Eu sou inventor E muito ruim Porque olha essa armadura que não protege as coxas Minha filha entra no campo de batalha usando só um peitoral O que você tá falando? Chega, Duncan Você vai pra caverna e vai enfrentar morcegos Hã? É, você não merece nenhum chefe decente Rimei enfrenta o gigante A xirra bate no homem fera E no... E no mantê Você vai brigar com morcegos Eu mereço mais do que morcegos Não merece nada Você merece a morte Fique muito feliz que eu tô te dando uma missão Ao invés de uma injeção letal Vou falar com o meu advogado Aqui não tem advogado Aqui é uma monarquia Que acabou Olha, olha Você não tá conseguindo dar conta nem dos morcegos Você não dá conta nem dos morcegos E quer enfrentar alguém maior Ah, pelo amor de Deus Eu mereço ao menos o Triclop Triclop não tá nesse jogo Deveria Também acho Sabia que meu dublador era o pai do dublador do Rimei? É? É? Qual era o nome dele? Garcia Pai Se o Rimei é Garcia Junior Você tem certeza disso? Não Claro que não Estou esperando alguém me corrigir nos comentários Será que alguém vai fazer isso? É o Youtube É claro que alguém vai corrigir Claro que vai Aqui Voadora da justiça Para com essa voadora Tá pensando que é quem? O Donatello Eu sou o Donatello Eu te odeio, Duncan Eu te odeio tanto Tanto Mais que o Ariete Também não vamos exagerar Também não é pra tanto, né? Ai Meu Deus do céu Chega, Duncan Vai embora Vai embora Vai embora Vai brincar com seus Legos Vai embora Tila Vem aqui e mostre pro seu pai como é que faz Sim, senhor É Tila Tila que eu levei minha vida inteira pra achar bonita, né? Quando eu era criança eu achava ela feia que nem um cachorro Mas Mas Agora Agora eu percebo que ela não é feia Ela é gata também Como todas as outras mulheres desse desenho Mas Ela só tem Só fez péssimas escolhas estéticas Tipo, esse cabelo aí, por exemplo Esse penteado de pensionista do exército De tiazona que vai todo dia na ferroviária pra ver se o marido voltou da guerra Tila, deixe para lá Ele morreu, ele foi dado como perdido Não Não, Frederico não morreu na guerra Frederico voltará É A menina tem 25 anos e prende o cabelo como se fosse uma balzaquiana Que passa os domingos na igreja Reclamando dos gays E que roupa é essa? Que roupa é essa? Ok, a parte de cima é uma armadurazinha Ok Mas essa parte de baixo Parece um cosplay de Pato Donald que ela nunca terminou Olha isso Quem se veste assim? Atila E aí, aquela que é pra ser o par romântico do He-Man A gente olha e diz Ah, não, tu é muito velha Não é, a menina não tem nem 30 anos Ai, ai Essa fase é um labirinto Juro, Hammer É Juro Juro Ai Eu preciso revelar pra vocês que Na verdade, eu não sou apenas o Hammer Eu sou o Capitão, óbvio É, bom Eu sei o que vocês estão pensando É preciso matar todas as sombras do labirinto Antes de acabar o tempo Não, não, não Não é Não é Não é Na verdade Você tem que navegar o labirinto Até encontrar o anãozinho que É O anãozinho que precisa ser libertado Orra, Atila O tempo está acabando Não, não é pra isso, piranha O caminho está errado É Não, não engate na parede Parece o protagonista de GTA Ufa Bem a tempo Vocês lembram, né GTA 3 Que o herói adorava engatar na parede Quando tinha que fazer alguma coisa Atenda o telefone Está tocando Você tem 3 segundos Para atender Ali O cara engatava na parede Na parede ao lado do telefone Não atendia É Ah, facão Esse game tem golpes especiais Eu não sei como ativá-los Eles estão saindo tudo no acidente Aqui, cobra Eu mato você e mostro o pau Quê? Não, não Não é o que você está pensando Eu não sou maligna Eu não tenho pau Isso é Questionável Eu sou só uma perigótica Nos anos 80 Era o suficiente Para ser considerado um travesti Correção Uma travesti Para evitar Acusações de Transfobia Apesar de Apesar de todas as declarações de amor Que eu faço a Poison nessa página Nesse canal Enfim Aquático Você fazer esse som Para mim Tem uma conotação Muito pornográfica Né? É Parece que você está me convidando Para fazer Para fazer sexo oral em mim Não estou não Está sim O que mais fazer Poderia fazer esse barulho De Você com a cara enfiada Não Eu vim debaixo da água Sua idiota Esse é o barulho que eu faço Quando eu respiro Você está debaixo da água agora? Não Então você está me assediando Sexualmente Seu Harvey Weinstein do mar Ai, é de novo De novo Aliás, o que você está fazendo aqui? Você está no deserto Você não Você não devia estar morrendo? Não É Você é uma criatura do mar O deserto devia ser seco demais Para você Você devia pisar aqui E ficar imediatamente É Que nem o Bob Esponja Naquele episódio Que ele visita a casa da Sandy Lembra? Aquele episódio Me dá feliz Em todos nós Para de me dar combo Essa foi a sua resposta para tudo? Você vai morrer Você vai morrer É um assediador imundo Morra Esse próprio Siri aí Que você está fazendo Obedecer a sua vontade Você é horrível 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 Para de me bater Para de me bater Porra Eu sou seu chefe É por isso que eu estou te batendo Amor Você não consegue controlar Nem seus subordinados Aquáticos Ai Você é um Você é um emprestável Você olha Olha o sindicato te pegando Porque você não paga hora extra Para 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 Não! Você foi morto pelo seu subordinado! É o que dá você não dar férias pros seus empregados, é o que dá você aprovar a reforma da CLT! Eu não aprovei! Não interessa, você é patrão, você é mal! Pelo menos foi o que me ensinaram na faculdade! Chega, Tilo, vai pra casa! Agora! Isso tem que ser feito! É um trabalho sujo, mas alguém tem de fazê-lo! Deixa eu jogar fase-versos um pouquinho antes! Agora vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Ah, sim! Feiticeiro, por que eu nasci assim? Se Deus é bom, por que permitiu... Ai, ui, ai, ui! Se Deus é bom, por que permitiu que eu nascesse assim? Deformado e cabeção! Eu não sou freira! Ariete, eu não sei o que Deus quer, eu só protejo o Grayskull! Grayskull não é o deus desse... Não, o Grayskull é só um castelo! Grayskull é um castelo que protege magia! Não tem coisa menos cristianista do que... Do que proteger magia! Nós somos todos pagãos aqui, você não sabia? Hã? Eu sou uma feiticeira, porra! Meu nome diz a minha profissão! Meu nome é minha profissão! Não é óbvio que nós somos pagãos! Sua voz mudou, ficou igual a do Inhoi! É a voz do Inhoi, vai ser padrão em tudo que é vídeo agora! Foda-se! Tá bom! Feiticeira, se Deus é bom, por que permite que a maldade... O que que eu acabei de falar, eu sou feiticeira, não sei o que eu sou! Ah, passarinho, ataque! Ai! 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 Facão! Ah, tá bom! Então morra, sua pagã! Jesus Christ! Superstar! Larar... Ah, eu sou mestre do universo, mas sou católico com muito orgulho! Ah! He-Man! Não, espera! Ariete! É! É! Sou tão católico que o diabo quer me pegar! Mas não vai dar certo, não! Não vai dar certo! Não! Ah-ha! Na casa do senhor não existe satanás! Jói! Sou satanás! Show satanás! Na casa do senhor não existe satanás! SAAA! Ah-ha! É, bom! Tudo bem! Tudo bem! Vai dar certo! Ah-ha! Viu? Viu? Deus me protegeu! Não protegeu você, porque Deus não protege macaco! É! Nós não evoluímos do macaco! Nós viemos do barro! Deus soltou um cagão lá no Éden e aí disse... Tu vai ser gente! É! O que explica muito a situação do mundo hoje em dia! É! Ah-ha! Quer saber? Foda-se o Ariete! Eu não vou jogar mais com ele não! Vem cá, Gorpo! Salva o dia! Olha como o Gorpo é melhor! Olha como o Gorpo é melhor! Gorpo se teleportou por um lado do abismo! Você nem conseguiu pular, seu miserável cabeção! É! Olha o Gorpo aí chutando cus! Aqui, olha! Power case! Olha aí! Ah-ha! É! Poder! É! Olha aí! O Gorpo terminou a fase sem problemas, Ariete! Viu? Foi difícil! Foi difícil! Você não conseguiu! Você não conseguiu! Porque você... Você é um desgraçado! Você! Você! Você é um Thiago! É isso que você é! É! Então vamos lá, Gorpo! Mostra pra ele como é que se faz! É! 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 Isso aí! Usando! É! Lembrei que o Gorpo veio de um mundo chamado Trolla! Ele e a raça dele devem passar muito tempo no 4chan! Isso é tudo que eu tenho hoje, pessoal! Hoje minhas piadas estão mais canastronas do que se eu fosse parte do velho nerd! Mas enfim... E fazer esse tipo de comentário me garante que eu nunca vou trabalhar com um canal de YouTube maior que o meu! Ah, que se foda! E lembra que eu falei que não tem mulher feia no mundo do He-Man? Vocês lembram da Adriele? A menininha da espécie do Gorpo que de vez em quando aparecia em Eternia? O Gorpo usava esse cachecol pra cobrir o rosto! Ela usava um véu! É, a Adriele é tão fofinha, né? Ela tinha aquele mesmo charme das chipetes que você olha e diz... Eu não deveria estar pensando as coisas que estou pensando agora, mas também não consigo evitar! É! É! Pronto, vocês descobriram mais uma coisa sobre mim! Não basta eu ter fetiche com a Black Arachnia, com a Lola Bunny, com as chipetes! Agora eu tenho também com a Adriele, né? Porque, né? É! Ai, ai! Que conveniente, né? Que eu estou falando das minhas taras e o Gorpo está matando pintos terrestres! É! Que coisa! Olha aqui, seu pano de assalariados que trabalhavam pro aquático! Olha aí, seu sindicato dos monstros marinhos! É, vocês mataram o chefe de vocês, agora eu os matarei! Vocês não terão direitos em Eternia! Eternia é uma monarquia tirânica! Vocês vão ver! É! A história do Gorpo é mó bonitinha, eu estou lembrando agora! Pelo menos de acordo com o desenho de 2002, né? Ele salvou o Adam e o Pacato quando eles eram crianças! Eles caíram num poço de piche ou coisa assim! E aí o Gorpo brotou de um portal dimensional, veio do mundo dele, foi parar em Eternia e encontrou os dois no poço lá e salvou eles! E aí o Rei Randor disse, não, você pode ficar morando aqui com a gente, você salvou o meu filho! Não tem problema, não! É um castelo! Tem uns 40 mil quartos! Você pode ficar aí! Um, não tem problema, não! Eu não lembro se na série clássica também tinha, mas sempre... Pelo menos na de 2002, teve um episódio que o Gorpo se sentia inútil! Ah, eu não sirvo pra nada nos Mestres do Universo! E aí a feiticeira dava uma puta injeção de moral nele, dizendo, não! Você é mó legal, cara! Olha, quando todo mundo tá deprimido, você vai lá e faz umas palhaçadas e a galera rir! Isso é bom! Isso é bom! Você é um antidepressivo que flutua! Isso é mó legal! E olha só você voando aí! Olha aí você disparando rajadas de energia como se fosse um Ten Shin Han alucinado! Porra, você é mó legal, Gorpo! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Você acha que o Ariat consegue fazer isso? O Ariat, aquele câncer em forma de gente? Você é mó legal, Gorpo! Tenha mais autoestima, mais amor próprio! Eterna não seria a mesma coisa sem você! Olha só pra você! Olha que você terminou a fase com sucesso! Você se daria muito bem, Alien Storm! Olha que menino bonito você é, Gorpo! Você é cloridrato de sertralina? Isso é um antidepressivo! Eu queria ter lembrado o nome do antidepressivo no momento que eu disse que você era um e a piada seria melhor! Eu quero morrer! Hoje nenhuma piada está saindo direito! Enfim... 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 Sabe quem tem os direitos do He-Man hoje em dia? Quem é o dono dos direitos autorais do He-Man hoje em dia? É... Olha aí, ó! Olha aí, Gorpo! Como você é foda! Olha aí! Sabe quem... Sabe quem mais mata monstro gigante? O He-Man! E olha você aí batendo monstro gigante com golpes de karatê que deixaria o Daniel-san orgulhoso! Olha aí! E você está causando mais dano que o He-Man, Gorpo! Olha só! Acho que descobrimos quem é o verdadeiro herói de Eternia! É! É, Gorpo! Isso aí! Mas como eu dizia, Gorpo! Olha aí! Você deu um combo aéreo no monstro! Olha! Olha só que beleza! Olha só que beleza! Alien Storms você podia jogar em Marvel vs. Capcom 3! Que o chefe também é o Galactus da cintura pra cima! Olha que beleza! Você, você, Gorpo! Você! Sabe o que significa esse círculo no seu moletom, Gorpo? Não, não é a letra O de orco, seu nome original! Não, é o número zero! É! Não, isso é verdade! Isso é verdade! Isso é verdade! Eu... Eu ouvi uma entrevista com o Paul Dini Paul Dini, roteirista Que escreveu Muita coisa pras animações da Warner Escreveu Batman Animated Series Escreveu Superman Animated Escreveu Liga da Justiça Escreveu coisa pra caralho Foi ele quem fez aqueles... Aqueles álbuns enormes da DC Aquelas graphic novels Graphic novels? Nossa! Aquelas graphic novels! Inventei uma palavra Quem estiver ouvindo esse... 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 Esse display E ficou ofendido com graphic novels Se você me encontrar na rua Por favor, me dê um soco no nariz Você tem total permissão pra fazer isso Paul Dini foi o cara Que escreveu aquelas graphic novels Enormes de Superman Sabe? Superman Paz na Terra Batman Guerra ao Crime Shazam Ninguém Liga Pra Mim Aquelas lá que foram Desenhadas pelo Alex Ross Então Foi o Paul Dini Que escreveu tudo aquilo Paul Dini começou a carreira Na Filmation Escrevendo roteiros de He-Man É... E... Várias entrevistas ele já falou Que trabalhar na Filmation Era um inferno Né? Ele definitivamente não... Não foi uma experiência prazerosa Ele não gostou de trabalhar lá Não foi nenhum problema com o He-Man Foi problema porque assim Era um ambiente tóxico mesmo Especialmente porque Eles tiveram assim Eles tiveram de criar Toda a mitologia do universo do He-Man Porque não tinha nada a desenvolver A Mattel encomendou a série Com a Filmation Né? Apresentou os personagens Os bonecos assim Pra equipe de roteiristas E... Foi isso Né? Esse é o He-Man Essa é a Tila Esse é o Mentor Esse é o Esqueleto Tá, e quem é o quê? Hã? Quem é o quê? Hã? Quem é herói e quem é mocinho Nessa série? Ah, eu acho que o He-Man é herói Porque ele é o protagonista E o Esqueleto? Ah, o pé dele tem três dedos Ele deve ser vilão Sério Sério O Paul Dini No podcast do Kevin Smith Ele vai sempre Ih, pelo menos Eu não sei se ainda tem ido Ele... Ele comentou sobre Eles tiveram que criar Tudo Eles tiveram que criar Toda a backstory De todos os personagens Porque a Mattel não tinha Nada Eles só tinham os bonecos Eles não se deram o trabalho De criar nada Pros bonecos Né? E... Aquele... Aquele círculo No moletom do corpo Foi uma piada De um dos roteiristas Que ele virou e falou É... Sabe... Cês sabem que esse desenho Vai fazer o maior sucesso, né? Cês sabem que Esses bonecos vão vender E vão gerar uma fortuna Pra Mattel Sabem quanto Desse dinheiro dos bonecos A gente vai ver? Zero Então O zero No moletom do corpo Significa isso É uma piada Dos roteiristas Com... Né? Nós vamos fazer Essa merda Dar certo E não vamos ganhar Um centavo Com isso É... É... Recomendo que cês procurem Entrevistas do Paul Dini Deve ter no YouTube Ou... Vão ver o podcast Do Kevin Smith Mesmo Que lá tem As entrevistas Dele são fantásticas Né? Ele contando Os bastidores Da indústria Assim Da produção Dos desenhos animados Né? Ele falou que Batman Animated Eles tiveram Antes de lançar a série Acho que foi o Mark Hamill Que falou isso Que antes de lançar a série Eles tiveram que Clarear as imagens Porque o desenho Era tão escuro Né? Ele era tão sombrio Tão escuro Os tons de cores Que eles usaram Em Batman Animated Eram tão escuros Que eram ilegais Eles estavam usando Tonalidades de cor Que eram ilegais Pra um produto Que ia ser veiculado Na televisão Eles tiveram que Clarear o desenho Pra legalizar ele Fantástico Fantástico Ai, ai, ai Ah, sombria Sua Perigótica De etérea Vamos ter o duelo Das perigóticas Agora e ver Quem é mais Marceline de nós Ha, ha, ha É Não vamos não Vamos sim Ai É Sua puxa saco Do Hordak Faz Você faz tanta merda Quanto os outros A séculas dele Mas nunca recebe Comida de rabo Por quê? Porque eu tenho Sutiã tamanho 90 É É uma boa justificativa Por que você usa Esse manto? Você deve ser Mó gostosa Debaixo dessa roupa Não, você deve Não tem mulher feia Nesse mundo Olhe pra mim Olhe pra mim Eu sou a vilã Eu sou a vilã E olhe pra mim Olhe minha Olha isso Olha Essas Pernas que tem Curvas por dias Acho que tem um episódio Que aparece A sombria Sem Sem o capuz Que mostra Que ela é uma Mina bonita De cabelo verde Eu não sei Se é uma ilusão Eu não sei Se é o rosto dela De verdade Mas claro Que ela não é feia Sombria Você e o Hordak Tem um caso Não tem? Não Tem sim Não Eu só ajusto O geninho Dentro dele De vez em quando Trabalho ingrato É eu sei Você não faz o mesmo Pelo esqueleto Eu não O esqueleto se foda Ele tá Ele tá Há 15 anos Com uma ameixa Entalada na garganta Eu nem pra fazer A manobra Heinleck Nele faço É verdade? É porque você acha Que ele é azul Ah Faz sentido É Maligna que eu levei Anos pra perceber Anos não né Eu como todo mundo Na minha geração Achava que Isso na cabeça dela Era o cabelo A gente não sabia Que era um elmo Tem aquele episódio Que ela tá Ela se perde No deserto com a Tila E tem uma hora Que ela tira o elmo E a gente vê Nossa ela tem cabelo branco Minha nossa Como eu achei ela feia Quando era criança Quando eu vi isso Hoje eu já olho e digo É cabelo branco hein Cabelo curtinho branco Vem pro papai Vem É É É É É Eu não posso ir pra Hollywood Eu ia me perder Nos pecados daquela cidade Ei Tome 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 Deixa eu mostrar Ah Ah Mostrar quem é a mais Page de nós duas Ai E Também vale lembrar She-Ra era um desenho Muito melhor que He-Man É She-Ra era Bem melhor que He-Man A animação era melhor As histórias eram melhores Tudo era melhor Porque obviamente A série estava sendo produzida Com todos os cifrões Que foram gerados Pelo He-Man E o mais interessante é Todo mundo assistia Menina Menino Ninguém tinha problema com isso Todos os meninos assistiam O desenho da She-Ra Ninguém tinha um problema Com isso É Desenho pra menina Menina é o caralho É mó legal Todo mundo assistia Todo mundo conversava Todo mundo falava Né Hoje tem toda essa discussão De Políticas de identidade Não existem coisas Para meninos e meninas Tudo para Ah Trinta anos atrás A gente não tinha essas besteiras A gente só assistia She-Ra A gente Foda-se Ninguém ligava Era mó legal E a gente via Foda-se As meninas assistiam Comandos em ação Missão impossível Os meninos Viam He-Man Não He-Man obviamente A gente via She-Ra A gente via A Gem E as hologramas A gente assistia A turma do barulho Quando achava que ninguém Estava Turma do barulho É porque era meio A gente sabia o quanto Aquele desenho era ruim Era mais por ser ruim Do que por ser pra menina Mas a gente assistia Não tinha treta Não tinha problema nenhum Hoje tudo isso daí Ia ser discussão política Se She-Ra fosse lançado Hoje Mas o BuzzFeed Ia estar lotado Dez motivos Que explicam Por que não é errado Que homens assistam She-Ra She-Ra é a mulher Mais poderosa do universo Olha o lacre Mana É Ai que mundo chato Hoje Tudo é por Tudo é política Que saco Você não pode gostar De nada Sem ser política Que saco Ou melhor Reformulando a frase Você não pode gostar De nada Sem Sem ter política No meio Pronto Ou melhor Eu estou tendo Crise alérgica Hoje Foi dar uma limpada Aqui na minha Na minha Cesta de remédios Estava que era só pó Porque eu não mexia nela Há meses Aí veio todo pó Na minha cara Eu estou aqui Com a minha sinusite Lotada De De monstros Tem uma família De refugiados Enfiado na minha sinusite No momento Ok Então vamos lá Vamos para o momento Que todos estavam esperando O esqueleto Vamos lá Antes Vamos dar uma parada Aqui Ei Handor Você é uma puta Aqui O que eu penso De você Esqueleto Nos ajude Ou ajuda Porra nenhuma Para de me bater Esqueleto Não Para de me bater Não Para de me bater Não Toma raio Para de me bater Tá bom Peraí Vamos para a fase inversa Vamos Volte Volte Shane Volte Volta aqui Volta aqui Isso Vamos ver quem tem Mentor Seu merda Você se uniu A nós Só para nos xingar Eu sou mal Eu vou xingar Todo mundo Pois se não tivéssemos Aceito você Entre as nossas tropas Você não teria Nem onde morar Porque você foi despejado Eu sei Mas eu continuo mal Eu sou ingrato Hahaha Essa é a pior Imitação de Isaac Bardavi Que eu já ouvi Eu sei Ele é bom demais Não dá para imitar No direito Como todos os dubladores Do passado Vai entrar em outro Outra rasgação Não Se bem que seria bom Porque eu já estou sem assunto Você estava sem assunto Quando começou esse vídeo Eu sei Tome Shoryuken Não Foi eu que deu Shoryuken Aqui voadora Que que é isso Não Não posso perder Para o mentor Eu sou o vilão do desenho Você é um vilão incompetente Isso já foi determinado A Mandíbula Volte aqui Vou encher você de Dúvidas sobre a sua masculinidade Aliás Eu não terminei de comentar Agora há pouco Eu comecei Mas eu parei no meio Sabe quem 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 detém os direitos Da 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 E-Man hoje em dia A L'Oreal É L'Oreal Aquela empresa de De produtos De beleza Aquela lá Quer dizer Eu acho Veja Veja bem Veja bem É uma confusão A Filmation A Filmation Eventual Quando a empresa Declarou falência Ela foi comprada Pela Westinghouse Que é uma Companhia elétrica Norte-americana Tá O que aconteceu Depois A Westinghouse Eventualmente Ficou de saco Cheio dos produtos Da Filmation E vendeu tudo Pra L'Oreal Pra uma das divisões Da L'Oreal Porque nos Estados Unidos Assim Todas as Todas as Grandes corporações São entidades Multifacetadas E a L'Oreal Tem uma Tem um braço Que mexe com Direitos autorais E produtos de TV E todas essas coisas É É Esqueleto Você é um bosta Hein Puta que pariu Tô achando Que você é pior Que o Aria Tipo Eu não preciso Ofender É tá bom Desculpa É E hoje Os direitos autorais Dos desenhos Da Filmation Tão Todos espalhados Todos espalhados A Filmation Fez Os desenhos Fez desenhos Do Batman Do Superman Do Superboy Então esses daí Tão tudo com a Warner Tem direitos que tão Com a Com o Hallmark Sabe o Hallmark Aquele canal Que só faz filme Onde Todos os homens São merda A garota tem um Um namorado Que é lixo E aí a melhor amiga Salva ela Do cara E todos os filmes Do Hallmark São assim Todos os filmes Do Hallmark São o Tumblr Basicamente Né Então É Algumas das séries Estão os direitos Com o Hallmark Também Eu acho que A Universal Tem os direitos Da série de Star Trek Que também Foi produzida Pela Filmation He-Man Eu não Pra ser muito sincero Eu não sei Com quem Com quem He-Man Está no momento Não sei quem tem Os direitos de He-Man Eu não sei Se é a L'Oreal Ou se é Alguma outra empresa Não sei se foi Parar pro Hallmark Eu não sei Com quem está Hammer Você mentiu Você fake news Eu não menti Eu me enganei É diferente Enfim Mas é Né Tô pensando Em algo Pra dizer Agora Porque realmente Acabou-se tudo É É É É Então Bandíbula Pense em algo Para dizer A raiz quadrada De 144 É 12 Mas que diabo Quem pensa nisso Você me disse Pra pensar em algo Não disse o que Algo divertido Vai Panto Come ele Mas isso é sacanagem Esqueleto Porra Nesse que mandava Tá bom Eu pensei em algo divertido Ensaio da Cida Marques Na Playboy Vestida de xirra Tem razão Isso é divertido Mas Pensou Tarde demais É A Cida Marques Fez um ensaio Pra Playboy Vestida de xirra É Deus abençoe Aquela moça Isso assim Anos antes De cosplay erótico Se tornar Algo popular Na internet Hoje em dia Tá cheio Você vai no Twitter O que mais tem É modelo de fetiche Fazendo cosplay Chequem minha Harley Quinn Safada Neste vídeo Exclusivo Lá vai Lá vai o pessoal Gastar Bitcoin Com isso Eu sigo várias Mas eu Eu fico esperando Elas disponibilizarem Material grátis Eu não pago um centavo Eu sou Um Mukirana Filha da puta É É Eu sigo A Swing Sweet Succubus Aí ela fez um Um ensaio sensual Com uma Vandinha Adams Vandinha Adams Crescida A Swing Sweet Succubus Tem mais de 20 anos Tá Então é uma Vandinha Adams Adulta Então por favor Tá É Eu fiquei Porra que pena Não vou ver Não Aí ela pegou E publicou O ensaio gratuitamente Na página Do Shedman Que é um artista Porno Que vocês não deviam Ver a página dele Tem coisas lá Que não dá pra desver É O Shedman O Shedman É aquele cara Que pensa Como eu posso Ultrapassar Todos os limites Hoje Aí ele vai E ultrapassa E ele pensa No dia seguinte Ele pensa Ah os limites Que eu ultrapassei ontem Acho que eu vou Ultrapassar ainda mais Hoje E ele vai É O Shedman Quando você pensa Que ele já fez o bastante É É É É É Shedman Ai meu Deus Minha gata Tá abrindo a porta Do meu armário Ela aprendeu Ela tá se escondendo Ela sabe que hoje Ela vai tomar banho Então ela tá Ela tá achando Que lá ela está Protegida pra sempre Ai recebi uma mensagem De alguém Provavelmente é da É da Do pet shop Dizendo Sua gata Tem de me ver Tomar banho Hoje Ok Já vou levar Calma 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 Não Não Morram Soldados da horda Morram todos Uma vez Palmeiras Sempre palmeiras Pensei que você era Não O corinthiano É o gato guerreiro Eu sou o gato Dos vilões Então eu torço Pro time inimigo Esse não é O hino do palmeiras Me deixa em paz Eu já falei Que hoje eu tô Sem Tô sem gás Pra piada Tô improvisando Muito mal Me deixa Pelo menos Eu tô tentando E Man Ah Ah E sobrou Uma fase só E sobrou Um personagem Para usarmos O que significa Que Hey man Que Que É hora do Lion É E vamos nós Os caras que fizeram Esse game Vamos Vamos Espera aí Ah Volta aqui Volta aqui Vem Vem Do terceiro mundo Você veio do Brasil Brasil é uma nação Em desenvolvimento Não é mais Terceiro mundo Você vai se fuder Você não ofenda Minha nação Você Você Seu Sua 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 garrafa Pet de dois litros Que tem pernas Oi Ok Home 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 Não Kamehamehou 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 De novo Ok Aprendi a soltar especial Agora não vou parar mais Haha Como você fez Hadouken Hadouken Colocar um Colocar um comando Decisir um beat'em up Não há nada de errado Com isso Não Aqui Moura Aqui Kamehamehou É Haha É Rô Ah Hei Rô Hehehe Willy Kite vem em mim Chitara Nossa Você quis dizer Chitara É É É Chitara Chitara Foi o que eu quis dizer Chitara Não ele Não Só porque eu sou rei Intocável Não significa Que eu vou me comportar Igual o povo de Hollywood Tá fazendo piada Com o povo de Hollywood De novo Ah Hoje eu tô redundante Me desculpem Hoje eu tô mais redundante Que Kojima E olha eu fazendo referência Ao Kojima De novo Puta que pariu Que desgraça Aproveitem esse vídeo Porque vai demorar Até o próximo Eu claramente Preciso Preciso recarregar Minhas baterias humorísticas É É É Mas Pois é O pessoal de Hollywood Realmente Eles precisavam ter Daquele vídeo Lá do seu corpo Do He-Man Lembram? Eu e She-Ra Estamos aqui Para falar uma coisa Muito séria O seu corpo Se o seu tio Entra no seu quarto A noite Bêbado Dizendo Eu tenho um dedo E quero enfiar No furinho Você deixa Porque é muito legal E-Man Não Não Não? Não Isso é crime É errado Mas Todas aquelas noites Que o mentor Entrou no meu quarto Mentor abusou de você E-Man É Mas Ele disse que Todos os Todos os meninos Grandes faziam isso Ele emitiu Oh meu Deus Xerra Fui abusado sexualmente Estão vendo Crianças É por isso Que vocês devem Cuidar do seu corpo Se tocarem em vocês Vocês contam Para o seu pai E para a sua mãe Mas e se o pai E a mãe também tocam Meu pai tocava em mim Então você está Fudido He-Man Literal E figurativamente Até mais Crianças Oh meu Deus Não Ai 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 Então tá Então tá Vai Câmera me errou Nos Nos filhos bastardos Do Igor Dos Herculoides É Porque sim É o segundo jogo Em muito pouco tempo Que Que eu ponho Nesse canal Que Eu posso fazer Essa piada Tá uma desgraça Aqui ó Olha aqui Monstro Bicho feio Do satanás Olha aqui O que eu penso De você Olha aqui Para você Morram Eu nem sou parte Desse desenho Mas os criadores Desse game Com certeza Misturavam bonecos Quando eram criança Quem não fazia isso Quem não fazia isso Eu fazia Eu fazia Eu não tinha os mutantes Nem o Munhá Eu não tinha Eu não tinha Ninguém Para o He-Man E os Thundercats Enfrentarem Eu botava ele Junto do Aliás O Lion E os Thundercats Enfrentaram Eu botava ele Junto do He-Man Ele morava No castelo de Grayskull Com o He-Man E todos os outros E aí Ele ajudava o He-Man Enfrentar o esqueleto É A Chitara e a Tila Morriam rapidinho Porque eu não queria Fazer voz de mulher Quê? Como? Mas como assim? Eu quero Eu quero bater no Hordak Como assim acaba desse jeito? Isso não é possível Isso é tão ruim Quanto o episódio final De Sopranos Que cortou a última cena No meio da fa...